Música Olha, noite de domingo a polícia militar fez a apresentação aqui na delegacia de Daniel Costa lá do bairro Santa Clara após uma confusão dele com uma esposa e com um vizinho a polícia foi acionada, chegou lá, ele estava muito valente e fez a condução dele e com ele também foi encontrada uma espingarda também que foi apresentada aqui na delegacia de polícia ainda na delegacia de polícia, a nossa equipe de reportagem conversou com ele Companheiro, o que foi que aconteceu aí realmente? É verdade que você queria bater na sua esposa? Não, não balei mulher não E o que foi que aconteceu lá? Quanto tempo você se relaciona com ela? Não Há quanto tempo você se relaciona com ela? E essa espingarda ali é tua? Quanto tempo de casar? É minha, a espingarda é minha Eu sou pesquisador e caçador Já tinha sido conduzido agora? Não, a minha condução é porque eu discuti com minha esposa e o filho dela Só que quando a polícia chegou, eu estava discutindo com outro caba lá, na adoção, na porta de casa Aí foi quando a polícia chegou Eu estava discutindo A espingarda é minha, o celular é carteira Você é pescador? Eu sou pescador e caçador Tu pesca aqui mesmo na região? Hã? Toda região pesca Aí tu estava discutindo com a esposa e tudo Não, não, é 11 anos que eu moro com minha esposa Ela mesmo comigo? Não Foi ela não que ligou não E a polícia chegou e encontrou você com ela? Não, não, eu não estava com a espingarda não, a espingarda está dentro de casa A polícia pegou a espingarda dentro de casa Eu estava discutindo, mas um rapaz na porta de casa Na porta, não, a minha esposa não estava lá Minha esposa não estava lá Não, só discutir, ela saiu para cada vizinha e ficou na cada vizinha só Aí eu fiquei em casa No caso de... Você bebeu, bebeu? Hã? Bebi, bebi Nós estávamos bebendo, desde manhã Eu, minha esposa, minha vizinha, nós todos nós estávamos bebendo Nós fomos acionados aí A população estava dizendo que tinha um rapaz aí agredindo o pessoal No caso, ameaçando, né? Inclusive com arma de fogo, com a espingarda Imediato, o esquadrão Águia, juntamente com o FT-02, deslocou até o local E constatou Lá a família estava bastante nervosa, né? Com medo, claro, desse indivíduo E ao fazer a revista lá na casa, nós encontramos a arma de fogo A vítima relatou se essa seria a primeira vez, se já tinha acontecido outras vezes Ela estava bem incomodada, estava bem nervosa Então, pelo relato lá dela, provavelmente não é a primeira vez, né? Ela estava dizendo que já estava cansada daquela vida, etc E ele agiu no momento, ele? Não, não, não esboçou nenhuma reação, não Denis, o que ele falou para a polícia a respeito da espingarda que foi encontrada lá na residência do Minas? Ele nega, né? Que teria ameaçado os familiares Mas todas as testemunhas estão contra ele Estão dizendo que estava ameaçando, sim Em relação a uma arma, o que foi que ele disse? Ele falou que era para caça, mas está utilizando de outra forma, né? E mesmo assim, é uma arma ilegal Estamos aqui recolhendo aqui para a delegacia Olha a fala do tenente E o Daniel Costa foi apresentado na delegacia E será ouvido pelo delegado de plantão Repórter Ray Lima, para a TV Difusora